Música Boa noite. Olá, boa noite. O novo modelo de gestão do Sistema Único de Saúde vai punir quem não cumprir metas e premiar municípios e estados com bom desempenho. A expectativa é melhorar o atendimento ao cidadão. O pai de Raul está internado há um mês porque trincou a coluna ao cair do telhado. Ele precisa fazer a cirurgia logo, mas o hospital diz que por enquanto não há vaga. A cirurgia decorrerá no prazo de dois meses a três meses. Enquanto isso? Ninguém faz nada. Não demorará para perder o movimento das pernas. Na porta de muitos hospitais públicos, sobram reclamações. Precisa sim ser melhorada em questão de atendimento ao usuário, marcação de consulta. Muitas vezes a pessoa precisa de um atendimento. Quando vai conseguir, já até teve óbito. Para melhorar o acesso à saúde pública em todo o país, o governo decidiu mudar o modelo de gestão do SUS do Sistema Único de Saúde. O decreto com as novas regras foi assinado essa semana pela presidenta Dilma Rousseff. A principal mudança é a criação de contratos, definindo a atribuição e responsabilidade dos municípios, estados e governo federal. Haverá metas específicas de atendimento a serem cumpridas, como número de cirurgias, tempo de espera ou consultas de pré-natal. As obrigações serão estabelecidas a partir de um mapeamento feito pelo Ministério da Saúde sobre a realidade e a estrutura disponível nos municípios. Quem for bem sucedido e tiver bom desempenho, vai receber mais recursos. Mas também há punições para quem não andar na linha. Nós vamos ter um sistema na internet, onde cada região vai ter que apresentar um relatório de gestão, mostrando sobre as metas, e nós apostamos muito na ideia de premiar quem cumpre bem. Inclusive com recursos financeiros a mais, novos programas, acelerar investimentos a quem está cumprindo bem as suas ações, e tem punições variadas para quem possa não cumprir. Inclusive dentro do contrato vai se estabelecer quais são essas punições. Tem vários tipos de punições, você mudar o recurso de um município e passar para o outro, o serviço ser realizado em outro município, você tirar o recurso do município e passar para o Estado, para que o Estado contrate o serviço ali naquela região. Outra novidade é que o usuário vai saber quais os serviços disponíveis nos hospitais e postos de saúde da cidade onde mora, e onde poderá buscar os medicamentos que fazem parte da lista oferecida pelo poder público. A expectativa do Ministério da Saúde é começar a fechar parte dos contratos com municípios e estados ainda este ano. A nossa previsão é que este ano pelo menos 20% das regiões já tenhamos contratos assinados. Nós queremos até o final de 2014 ter todas as regiões de saúde do país funcionando nesse novo modelo de gestão. Uma auditoria do Ministério da Saúde revela que 91% das brasileiras que já fizeram mamografia pelo SUS consideram o atendimento bom ou muito bom. A repórter Priscila Machado tem outras informações. A pesquisa mostrou que o número de mamógrafos é mais do que duas vezes o suficiente para atender toda a população, mas há uma má distribuição nos estados. Diretor, por que isso acontece? Essa distribuição tem a ver com, por exemplo, com a capacitação das pessoas, tanto para operar o mamógrafo como para fazer a manutenção. Portanto, você tem a tecnologia, mas essa tecnologia tem dificuldade de ser operacionalizada lá no interior da Paraíba, por exemplo, no interior do Nordeste, ou mesmo lá no Norte. Então, são vazios assistenciais, não só do poste de saúde, mas do ponto de vista também de agregação de tecnologia. Então, nós precisamos ter o mamógrafo, ele bem equipado, ele bem... É um parque tecnológico também novo. Ao mesmo tempo, eu preciso de gente. Gente qualificada, especializada. Que medidas o Ministério da Saúde vai tomar para resolver esse problema? O Ministro vai fazer um link, primeiro, com o que a presidenta quer. Que focar nos vazios assistenciais, ou seja, diminuir a miséria. Conversar com os fornecedores de mamógrafos para que eles apresentem assistência técnica para a manutenção desses mamógrafos. Em relação aos técnicos de radologia, nós temos uma meta de formar 25 mil técnicos de radologia até 2015. Portanto, essas são as medidas de ir fazer uma melhor distribuição. Essa melhor distribuição, ela tem que ser muito bem pesada, porque você tem vazios assistenciais no Sudeste, por exemplo. No Rio de Janeiro está constatado isso, e no Espírito Santo. Portanto, não é só o Norte do país, não é só o interior do Nordeste. Dentro de alguns mundos urbanizados, você tem vazios assistenciais, que precisam ter esse link com o combate à miséria. Portanto, a gente vai combater a miséria, levando essas tecnologias para esses vazios assistenciais, e ao mesmo tempo, a gente vai fazer com que esta mulher, nesta faixa etária, tenha acesso a essa tecnologia. Ou seja, tem que ter a tecnologia, tem que ter a pessoa capacitada, e tem que ter o acesso para que esta pessoa vá fazer este exame. Obrigada pela entrevista. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra mais de 10 mil mortes todos os anos por causa do câncer de mama. O Brasil tem mais de 1.500 mamógrafos instalados na rede pública de saúde. 85% estão em funcionamento. A balança comercial brasileira registrou superávit de quase 13 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano. O saldo foi 63% maior que o do mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, as exportações chegaram a 118 bilhões de dólares. Já as importações fecharam o período em 105 bilhões de dólares. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a produção da indústria nacional cresceu 1,3% em maio. Os números são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada hoje pelo IBGE. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial teve alta de 2,7%, revertendo dois meses seguidos de resultados negativos. Com isso, o índice acumulado nos cinco primeiros meses do ano teve expansão de 1,8%. No acumulado nos últimos 12 meses, o índice registrou alta de 4,5%. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 19 tiveram alta. Destaque para a produção de alimentos com 3,9%, produtos de metal 12,8% e veículos automotores com 3,5%. O papel dos novos meios de comunicação, como as redes sociais, foi um dos temas discutidos no segundo dia do Seminário Internacional de Mídias Públicas em Brasília. O jornalista Soren Johansen coordena um programa da BBC em Angola e Moçambique. São as necessidades da população destes países que pautam o conteúdo do programa. Na visão do sul-africano Lunko Mitindi, que dirige na África do Sul quatro canais de rádio e 18 TVs, o conteúdo precisa ser local, traduzindo as necessidades dos segmentos mais desfavorecidos da sociedade. Além da questão do conteúdo da mídia pública, a quem ela deve dar voz na sociedade, e como o enfoque sobre determinado tema deve ser construído, o encontro também levantou outro assunto. Como uma mídia pública pode ser independente quando financiada por um governo? A resposta, de acordo com os participantes do encontro, está na postura do governo que financia a mídia pública. Quanto mais responsável for nesta gestão, mais independência vai ter a mídia para realizar sua cobertura e colocar em prática a sua programação. Deve haver um grande esforço por parte dos responsáveis pela mídia pública de realizar um jornalismo que seja independente do governo editorialmente, embora seja dependente financeiramente. Relatório mostra que os municípios não conseguem desenvolver uma educação indígena diferenciada, com política pedagógica específica para os índios. A reportagem é de Priscila Machado. São 220 etnias e 180 línguas diferentes. De acordo com o Plano Nacional de Educação, toda aldeia deve ter uma escola, com um professor bilíngue que fale também português. O material didático precisa ser específico para cada comunidade. Mas o relatório de avaliação da educação indígena mostra que não é essa a realidade. Muitos índios saem das aldeias para estudar nas cidades. Essa competição é desigual com os povos indígenas, porque nós não estudamos em colégios particulares, não temos esse grande conhecimento, esse conteúdo que os não indígenas têm. Então, isso acaba, muitas das vezes, fazendo com que o estudante indígena, ele volte para trás e se sinta discriminado, que aquele não é o ambiente dele, que ele não tem. Igualdade de competição. Segundo a FUNAI, o relatório mostra que os municípios não conseguem desenvolver uma educação indígena diferenciada, com uma política pedagógica específica para os indígenas. E a avaliação do que fizemos do Plano Nacional de Educação mostra justamente isso, que o problema não é dinheiro. Está certo? É até satisfatório o volume de recursos que o MEC repassa para estados e municípios. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, esses recursos retornam ao MEC, porque esses municípios não executam e são obrigados ao final do ano devolver. Para a FUNAI, a solução é criar um sistema de educação indígena. Em respeito ao Pacto Federativo, nós precisamos encontrar um novo modelo para a educação indígena, que tem que ser realmente um modelo diferenciado. Dialogar com a base aliada e com as bancadas estaduais. Essa é a estratégia do novo líder do governo no Congresso Nacional. Mendes Ribeiro recebeu o convite para ocupar o cargo durante almoço com a presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira. A primeira missão como líder é que eu vou tentar fazer das bancadas estaduais com que elas possam sentir as bancadas estaduais através dos seus coordenadores, dos seus líderes, a importância dos seus estados para o governo de governo. A capacidade que o Brasil está tendo de distribuir riqueza. Para que o desenvolvimento chegue lá no cantinho, onde nunca chegou. Para que nós possamos mostrar que esse Brasil que a gente quer construir não é uma obra deste ou daquele, é uma obra de todos. Inclusive dos deputados. Pare, pense e mude. Este é o tema da campanha nacional para reduzir acidentes de trânsito durante o período das férias de julho. O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito está enquadrado na meta firmada com a Organização Mundial da Saúde. O repórter Adilson Mastellari tem ao vivo as informações. Boa noite, Mastellari. Boa noite, Débora. Essa campanha vai ficar no ar durante 30 dias, ao custo de R$ 7,5 milhões. E para saber mais sobre ela, eu vou conversar agora com o Marciê Trombieri, que é o chefe da Assessoria de Comunicação do Ministério das Cidades. Qual é o impacto desse tipo de campanha, comparando já com as outras que foram realizadas anteriormente? Ajuda a reduzir acidentes, essa violência no trânsito? Boa noite. A gente acredita que as campanhas educativas, as campanhas de conscientização, têm um papel muito importante na redução dos acidentes. Junto, claro, com as medidas de fiscalização, também com a participação importante da mídia, que tem feito um trabalho também muito grande em relação a essa questão do trânsito, porque praticamente todos os dias a gente vê uma matéria falando de forma educativa sobre o trânsito, sem sensacionalismo. Então, essas medidas juntas, a fiscalização, as campanhas de conscientização, o engajamento da sociedade e da mídia, eles têm um resultado importante. Exemplo disso foi o último feriado de Corpus Christi, onde houve a redução de 35% nas mortes, nas estradas das rodovias federais no Brasil. Isso demonstra que é possível, havendo com essa campanha nossa, que a gente, esse movimento parada, que é um Pacto Nacional para a Redução de Acidentes, que a gente, com o engajamento de todos esses atores, que a gente pode reduzir, sim, essas estatísticas que têm causado tantos prejuízos ao país e às famílias no Brasil. Agora, uma pesquisa recente mostra um dado até meio preocupante, que de 2 mil entrevistados, 3 em cada 4 brasileiros se enxergam como solução, em vez de problema no trânsito, quer dizer, é muita autoconfiança. É, é preciso levar a esses atores no trânsito, e daí eu estou falando, os motoristas profissionais, os motoristas de passeio, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres, que eles tenham uma reflexão sobre suas atitudes para que eles possam se tornar, cada um, um ator de atitudes positivas no trânsito. Quando eu paro de culpar o outro e faço uma reflexão sobre qual o meu papel no trânsito, por exemplo, você pode angariar aí que tem engajamento em função de atitudes positivas, não só culpar o outro, como é o caso que a pesquisa do Ministério Detector, que o motorista de carro, ele joga a culpa no outro motorista. O ciclista e o motociclista também jogam a culpa no motorista. Mas o motorista, por exemplo, profissional, ele já joga a culpa no motociclista, joga a culpa no ciclista, e o motorista de passeio também joga a culpa no motociclista. Essa atitude deve ser a da direção defensiva? A direção defensiva, ela tem um papel importante, mas não é só quem está dirigindo no trânsito é que tem culpa pelos acidentes. Tem que ver com o papel dos pedestres em sinalizar para atravessar a faixa, em atravessar em momentos seguros, e também as crianças, segurar as crianças pelo pulso, segurar as crianças pelo punho para atravessar as ruas, orientar os idosos, o comportamento de prestar atenção no trânsito. Isso também é muito importante. Os ciclistas, eles andarem pelas vias seguras, com cuidados, sinalizados. Então, isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação e pela entrevista aqui para a NBR Notícias. Lembrando que a campanha, então, fica no ar aí durante 30 dias, e ela vai estar veiculando em televisão, rádio, internet, outdoors, inclusive nas estradas. O lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012, programado para esta sexta-feira no Paraná, foi transferido. Em virtude do mau tempo em Chapecó, Santa Catarina, foi cancelado o pouso do avião da presidenta Dilma Rousseff e da comitiva. A nova data de lançamento está prevista para 12 de julho, no Centro de Eventos de Francisco Beltrão. Para melhorar a qualidade do rebanho brasileiro, a Embrapa, em parceria com a EMATER, promove curso de capacitação de pequenos produtores rurais e inseminação artificial em bovinos. Este é o oitavo curso de capacitação com aulas práticas e teóricas para produtores rurais de gado de corte e leiteiro e voltado para inseminação artificial. 70% das vagas são reservadas a produtores da agricultura familiar. O curso capacita o pequeno produtor e também desmistifica a ideia de que inseminação é coisa de laboratório e dos grandes produtores. Ela pode, sim, chegar às pequenas propriedades rurais. Eu era um pequeno produtor, sem muita estrutura, não podia comprar um bom boi, um bom toro. E a EMATER veio abraçar esse projeto aqui para a gente, para introduzir a gente aqui na tecnologia, que a gente não sabia nada. Abre de emseminar, com a melhora da tecnologia, eu vou conseguir ter um rebanho melhor. O pequeno produtor não precisa de grande infraestrutura e o custo para a implantação da tecnologia na propriedade é pequeno diante das vantagens. Na pequena propriedade, com pequeno, com o Raul pequeno, ele pode desenvolver isso. O material é de fácil aquisição, aqui em Brasília nós temos empresas que já vendem, mas o que é mais importante, é ele começar a entender que essas tecnologias estão ao seu alcance com bastante facilidade. Nos últimos oito anos, o Brasil avançou nas pesquisas de inseminação e hoje, segundo a Embrapa, detém toda a tecnologia, sobretudo na transferência de embriões, clonagem e fecundação in vitro de bovinos. A ideia da Embrapa e da EMATER é expandir cada vez mais a tecnologia no país, como forma de melhorar a qualidade do rebanho brasileiro. A gente lembra os proprietários que a tecnologia tem que estar associada às outras áreas, como a nutrição animal, a sanidade animal, para ele ter um melhoramento geral da propriedade. Todos os produtores rurais ou agricultores familiares podem fazer o curso que é de graça. Para isso, é só procurar a Embrapa ou um escritório da EMATER. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vai investir neste ano 120 milhões de reais em projetos de todas as áreas do conhecimento. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia explica como os pesquisadores podem se inscrever e quais são os critérios de seleção. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Os pesquisadores interessados em enviar as suas propostas para o CNPq devem necessariamente ter o título de doutor. Quem vai dar mais detalhes sobre a chamada universal é a gestora do edital, Cláudia Gorgatti. Boa noite, Cláudia. Qual é o prazo para os pesquisadores interessados enviarem as suas propostas para o CNPq? Boa noite. O prazo vai até 8 de agosto. Não tem um tema específico. Vários temas podem ser abordados nessas propostas? Sim. A chamada não tem um tema específico, podendo ser contemplada qualquer área do conhecimento. São três faixas de financiamento. E tem um prazo também para os pesquisadores executarem o projeto. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é. A chamada prevê três faixas de atendimento, variando de acordo com o valor das propostas. As três faixas, elas preveem um valor de 20 mil para a primeira faixa. A faixa B, 50 mil. E a faixa C, até 150 mil. E o prazo para os pesquisadores executarem as propostas? Sim, o prazo de execução máxima é de 24 meses. Agora, o que o pesquisador interessado tem que fazer para enviar sua proposta para o CNPq? Bom, a recomendação especial é que ela faça sempre via eletrônica, acessando a plataforma Carlos Chagas na página do CNPq. O formulário vai estar disponível na plataforma Carlos Chagas. Agora, tem algumas regiões do país que foram beneficiadas com esses 120 milhões de reais. Explica para a gente o porquê desse benefício e quais são elas. Muito bem. Já é uma política que vem sendo aplicada há alguns anos que 30% dos recursos serão aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É um instrumento que vem sendo utilizado para evitar a centralização dos recursos para apoio à pesquisa. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os pesquisadores interessados devem acessar o formulário na página eletrônica do CNPq. www.cnpq.br Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. A reprise deste jornal vai ao ar, às 9h30. Boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto